A Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo realiza amanhã a campanha de prevenção ao câncer de pele. Um dos pontos de atendimento na capital paulista será o Ambulatório de Dermatologia do Hospital das Clínicas. Serão oferecidos exames clínicos de pele e encaminhamento dos casos com suspeita de câncer para o Sistema Único de Saúde. Os profissionais também vão explicar como as pessoas devem se prevenir e os cuidados na exposição ao sol. A Gol Linhas Aéreas anuncia o fim das operações na Webjet e a demissão de 850 funcionários. A Webjet foi adquirida pela Gol em junho do ano passado por 70 milhões de reais. Os clientes da Webjet com passagens já emitidas serão atendidos pela Gol sem custo adicional. Operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro prende 26 pessoas acusadas de aplicar o golpe do falso empréstimo. Tudo era feito por celular e internet. Segundo a polícia, mais de 5 mil pessoas foram lesadas. Entre os detidos está a ex-candidata vereadora Cristina Parras, do PRP. Carlinhos Cachoeira passeia com a mulher, Andressa, corta e escurece os cabelos no segundo dia de liberdade, depois de nove meses preso. Condenado a cinco anos de prisão em regime semiaberto pelos crimes de formação de quadrilha e tráfico de influência, o bicheiro foi solto porque tem o direito de recorrer da decisão em liberdade. Em tom de ameaça, ele disse a jornalistas que vai falar na hora certa e vai colocar os pingos nos is. Três pessoas morreram e sete ficaram feridas entre a noite de ontem e a madrugada de hoje na região metropolitana de São Paulo. Os crimes aconteceram em um intervalo de sete horas. No caso mais grave, duas pessoas morreram quando cinco homens foram atacados a tiros por ocupantes de um veículo na zona norte de São Paulo. Em Santo André, um policial militar escapou de uma suposta tentativa de execução. Sênes. Nesse caso agora final aí, que é desse ciclo de violência, de assassinatos de civis e de policiais, saíram algumas informações aí recentemente que acho que são, merecem comentário. Fizeram um levantamento sobre uma correlação entre as pessoas que estão sendo mortas, os civis, e o acesso às suas fichas criminais na polícia. É, ontem o delegado que... É, e uma das ilações possíveis é que esses, parte desses assassinatos estão sendo deliberadamente selecionados aí por esse comandante. Eu acho que essa hipótese de que estava tendo um processo aí de, vamos dizer, de uma justiça pelas próprias mãos aí de grupos militares, grupos de termínio, quando ele carecia de provas, carecia de... Eram hipóteses viáveis, que se conhece um pouco essa dinâmica, mas esse indício de que tem alguma correlação direta com uma prova material, isso já leva o problema para um outro patamar. Ou seja, primeiro que tem algo, um caminho a ser seguido, do ponto de vista da apuração, da checagem do que está ocorrendo. E segundo, que se for o nível de organização que está se imaginando desses grupos, aí eu diria que nós estamos entrando realmente numa seara do problema de segurança, em particular dentro da polícia, bastante complicado. Novais. Eu acho que outro aspecto que merece observação nesse caso é o seguinte, é que o crime havido de execução daquele auxiliar de pedreiro, em que a PM matou, ele iluminou um aspecto que eu acho que não tem sido suficientemente trabalhado nesse processo, que é o seguinte, o tenente, com quatro anos de polícia militar, comandava um conjunto de soldados, aquele que tinha menor tempo de polícia tinha nove, o mais antigo tinha 17 anos de polícia. É um sinal claro de que nós estamos havendo, já estamos tendo, inclusive na PM de São Paulo, problemas de hierarquia militar. Quer dizer, ela está sendo tudo menos militar em alguns desses grupamentos. Se a gente lembrar daquele publicitário que foi morto tempos atrás, não havia um tenente, dizem que não havia um tenente comandando, e isso se estranhou e disseram que ia apurar. Até hoje não houve, pelo menos a imprensa não deu. O que que deu essa apuração? Por que que não havia um oficial comandando aquele grupo que matou aquele publicitário? Então, nós estamos tendo um problema aqui que é de soldado mandando em sargento, sargento mandando em tenente, sargento mandando em capitão. Ou seja, está havendo na PM de São Paulo um processo de embrutecimento e de violência, que quando a gente soma isso que o Seno está levantando, quer dizer, a possibilidade de, por fora da farda, vestido de civil, os policiais estarem acessando fichas criminais para fazer ajustes de contas com civis. Porque, veja bem, essa notícia tem um caso mais de um aspecto grave, que é o seguinte, só encerrar com isso. Pouco importa a ficha do criminal do sujeito. Ele pode ser uma flor de pessoa e pode ser um bandidaço. Matá-lo a sangue frio não é papel do Estado. Não é papel do Estado. E a operação no norte do país prende os suspeitos de participarem de uma rede de exploração sexual infanto-juvenil. As polícias civil e federal cumpriram hoje em Manaus, no Amazonas, 46 mandados de busca e apreensão de envolvidos com a exploração sexual de crianças e adolescentes no Estado. Oito mandados de prisão foram expedidos. Entre os acusados estão políticos, empresários e um estrangeiro. A operação atendeu a solicitação do Ministério Público do Amazonas e da Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência. A partir do momento que nós tomamos conhecimento de uma situação grave como essa, é promover a interrupção desse problema. As regiões de fronteira são prioridade para nós, porque são regiões de muita vulnerabilidade em relação à exploração sexual. Há duas semanas, o Jornal da Cultura vem reproduzindo a reportagem da TV Folha sobre a exploração sexual de meninas indígenas no Estado do Amazonas. Por causa das denúncias, a freira italiana Justina Zanato e representantes do Conselho Tutelar da Cidade de São Gabriel da Cachoeira estão sendo ameaçados. Olha, só ressaltando que o estrangeiro que está sendo investigado, já está aqui publicado, é o cônsul da Holanda, que é um dos investigados dessa operação. Quer dizer, essas meninas ficam à mercê de quem quer que seja. Gravíssimas, uma acusação gravíssima. Agora, eu fico pensando assim, será que a gente sabe que existem outras regiões no país onde acontece a mesma coisa? Toda hora tem reportagens mostrando, denunciando e tudo mais. E para mim fica assim uma pergunta para essa Secretaria de Defesa dos Direitos Humanos. Será que eles estão atuando com profilaxia ou então com... Porque esse caso a gente vê ali uma presença e essa ação depois que a TV Folha fez essa reportagem que, a meu ver, é uma reportagem brilhante. Essa é a função dessa profissão aqui que a gente tem, que ela faz sentido por isso. Então, eu fico pensando, será que em outras regiões, será que eles estão se antecipando? Ou será que eles estão indo atrás? Ou será que a gente vai esperar o jornalismo denunciar? Há muito caso de prostituição infantil no Brasil e a prostituição infantil... Não é só na região de fronteira? Claro que não. Não é só na região de fronteira. E a prostituição infantil em cima de populações indígenas, quer dizer, é conhecida, é um problema conhecido, é um problema antigo. Estupros de mulheres adultas, não é só prostituição infantil, é o estupro de índias adultas. Então, isso não é uma novidade, isso não é algo que... Não é um... Ah, está acontecendo isso lá na fronteira. Não, não é verdade, isso é um problema real do Brasil. Acho que as autoridades têm caminhado na direção de enfrentar esse tipo de problema, mas acho que ainda o que se faz ainda é muito insuficiente. A sensação que eu tenho é que as autoridades, como você diz, eles chegam sempre depois, estão sempre atrasados, chegam depois, sabe assim? Depois que acabou a festa, eles chegam lá, vem copos quebrados, pedaço de roupa, eu não sei o quê. Sabe? Chega sempre depois. É, Paulo, mas eu acho que tem, nesse caso aí, eu estou voltando de Natal agora, que é uma região que é conhecida, como é a parte do Brasil mais próxima da Europa, um voo de seis horas, ele é muito, ele é utilizado como uma área de lazer de muitos europeus. E, por conta disso, veio também uma série de denúncias sobre rede de prostituição, inclusive infantis, vinculado a esse turismo sexual de europeus. Nessa região que eu estive agora, você tem algumas ações de preventivas no aeroporto, nos hotéis, que basicamente não são ostensivos, ou seja, não é uma questão de ter a policial ali vigiando, mas você tem avisos em todos quanto é lugar, avisando de que... Eu acho tão bobinho esse aviso, CNS. Não é questão de ser bobinho, está dizendo o seguinte, isso é um crime... Você vai ser preso, é crime, puxa, será que o cara não sabe que é crime transar com uma criança de 10 anos, 11 anos? A informação e a ideia de que a autoridade está atenta para o problema, que está tipificando aquilo como um crime... Ah, eu não acredito que colocar catar significa estar atento. Não é questão de ser suficiente, a questão é que existe algum tipo de programa, de tentativa de tratar esse problema, que tem que ser identificado. Não dá para dizer que é terra arrasada, que não se fez nada, que as autoridades estão absolutamente fechando. É o mesmo caso aí, o fato dessa denúncia ter mobilizado a secretária de segurança, que mobilizaram um programa, etc., isso eu acho que é uma questão positiva, não é o imobilismo total do Estado brasileiro, não, eu acho que tem muito problema a ser resolvido. Mas essas denúncias, de alguma maneira, numa democracia, tendem a gerar esse tipo de reação do Estado. Pois é, mas eu acho que para qualquer país, proteger as crianças deveria ser prioridade, essa é a minha opinião. É, e uma das coisas que tem que fazer é a escola... Que vem antes de tudo. Proteger as crianças é basicamente colocar essas crianças sob proteção das instituições, instituições que reúnam as crianças, que deem as atividades e tal. Então, a escola, a creche com pedagogia e tal, são elementos fundamentais e investir, no caso dos índios, em escolas nas aldeias. E algumas há escolas que respeitam, inclusive, a tradição dos índios e tal. E conseguir interditar esses homens que gostam de fazer sexo com criança, porque em bom português é isso. É um homem que gosta de pegar menininha de 10 anos, 11 anos, 13 anos e vão transar com elas, é isso. E dão um celular, um iogurte, aquela religiosa disse, isso aqui não sou eu que estou dizendo. A seguir, Egito vive dia de protestos contra aumento de poderes do presidente. E mais, a história da faculdade Zumbi dos Palmares, a primeira da América Latina voltada à inclusão do negro no ensino superior. Olá, logo mais um...